Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10, vai inscritos Auto Super, programa que vai ao ar todos os sábados ao meio dia aqui no canal. Se você ainda não é inscrito para participar desse programa, você corre aqui e se inscreve agora no canal, desce o dedo no like e se quiser realmente participar, vai nos comentários agora e fala qual o tema que vocês querem ver no próximo sábado. O tema que tiver mais likes, vai lá para a comunidade, vocês escolhem os carros e você terá o seu nome mencionado aqui. Muito bem, já gostei do primeiro carro, qual é o tema de hoje? Cara, o Júlio César, inscrito aqui no canal, mandou Lista 10 carros para se comprar agora com o valor de uma Fiat Doblô 0km, que é um absurdo quando custa uma Fiat Doblô, velho, eu fico nervoso. Antes de você falar, velho, da Fiat Doblô, o quanto custa, porque eu realmente quero saber e eu sei que vou ficar revoltado, velho. Vamos falar aqui, que este é um programa que é um oferecimento da Auto Super Store, temos aqui a linha completa da Tirreno de aditivos de radiador para o seu sistema de arrefecimento, tá bom? Ou seja, uma coisa muito importante, galera, esses aditivos, eles são concentrados, tá? Então quando você comprar isso aqui, você tem que comprar 50% de aditivo, 50% de água desmineralizada. Ah, eu coloquei água da torneira. Sim, você estragou o seu aditivo, não faça isso, tá bom? Você viu, até um aditivo consegue se concentrar e você não. Mas enfim, vamos lá, ó, brincadeiras a parte, isso aqui é a linha original das montadoras, tá bom? Link aqui na descrição do vídeo para você adquirir o seu e dar uma força lá na Auto Super Store para a gente. Valeu, galera, obrigado. Bom, então vamos lá. Em décimo lugar, é sempre do menos votado para mais votado, o Junior Guerini mandou aqui, ó, Guerini mandou aqui, ó. Que tal um Lancer Evil 10 Turbo Intercooler top, bem parecido com a do Lucas, por incríveis 94 mil reais, velho, que 94 mil reais comprou uma Fiat e doublou zero quilômetro. 94 custa uma Fiat e doublou? Cara, sei lá, custa por aí, velho, custa 90 pau uma Fiat e doublou, velho. Meu Deus do céu, mano, como que alguém pode ter coragem de comprar uma polêmica? Cara, instalou uma multimídia que eu queria ter instalado. É aquela topzinha. Olha só. Esse tá fácil de resgatar, hein, mano? Esse aqui tá, olha, só dá uma desvileiradinha. Por que que os caras estão fazendo isso nesses carros? Ele não é caro pra isso, velho. É pra essa roda, velho. Ah, velho, dá uma diversa ideia, mano. Eu não sei, né, tá tomando, sei lá, um bagulho estranho, né? Porque isso é pra brigar com a STI, velho, tá ligado? Isso é pra brigar com a STI, velho? Você não vê uma STI com isso aí? Você não vê uma STI com essas coisas ridículas, né? Bom, aí, eu pago 84 agora só por causa do negócio que você colocou na roda, tá? Desculpa, eu pago muito, velho. Parabéns pelo seu carro, eu sinto muita saudade. Sinto muita saudade, né? Muito, muito, muito. Bom, só pra vocês entenderem aqui do que que ele tá falando, as saudades que esse menino tem, é do Evo, que esteve aqui no canal, que sofreu um acidente. Clica aqui, você vai saber tudo sobre essa história, beleza? Bom, em nono lugar agora, o Super Júlio César 5, ômega australiano, uma barca tração traseira e ainda dá pra pagar de patrão até hoje. Não achei o modelo igual do seu Zé. Ô, louco, não achou? Como não achou, cara? Não procurou direito. Nossa, barato e bom, hein? 23 pau, um ômega australiano. Mas, cara, essa versão aqui é meio bomba, viu, velho? Esse é o 3.8 V6, né? Mas tá bonito, velho. Esse carro aqui é marginalizado, ele não vale nada, velho. Você ia falar que não é muito carro por 23.500 reais? Não, é um belo do carro. Uma pena que a GM tem uma assistência horrorosa no Brasil pra esses tipos de carro. Tipo, dois, eu sempre vou contar essa história. Dois Orings desse carro aqui custavam 700 reais e 300 reais o outro. Mil reais, duas borrachinhas. Meu irmão comprou na Austrália a mesma borrachinha na concessionária por 12 dólares as duas. Tá, pra quem não sabe que é um Oring, é a mesma coisa que um barbante. Barbante não, um elástico. É um negócio de borracha que sela uma anel de borracha. É um anel de borracha, velho. Exatamente. Eu acho que é muito carro por 23, né? É muito dinheiro. Sobra muito dinheiro, velho. Dá pra você comprar vários carros com preço de uma doblou, sério? Porque alguém acha, alguém paga e ia dar p*** de novo toda vez, caramba! Em oitavo lugar agora, o Thiago mandou aqui, ó. Se o intento de comprar uma doblou for carregar coisas, que faça direito. Mercedão 1118, né? 1118, bem pouco rodado, só 400 mil quilômetros. Caraca, os caras estão na zoeira, velho. Eu acho bonito, velho, de verdade. Primeiro a gente tinha que fazer o caminhão entrar aqui. Não, primeiro a gente tinha que, de verdade, sair daqui e mudar ali pro interior, Valinhos, região ali, um lugar muito grande pra gente fazer dorifto ao redor ali, tipo... Ah, isso é legal. Tipo, Colin McRain, qual o nome do cara, velho? Quembrock, quembrock, quembrock. Quembrock, e daí, assim, eu teria um desses aí. 55 mil reais, velho, barato. Ia fazer banal de caminhão, né? Bom, em sétimo lugar aqui agora, nós temos o Gabriel Martins, um Velocity Uno 1.3 1986 com GNV. Ô, filha da... GNV, enfia essa porra... Vé, os caras estão muito da zoeira, velho. Velho, para com esse bagulho. Mano, olha só o carro, velho. Coitado, o carro tá acabado. Olha, o maluco, não sabe nem pôr o preço, colocou um no preço. Mano, por que que faz um anúncio desse? Sério, o carro já tem... Tem GNV. Já é um bagulho só, mano. Tem ficha no GNV, é. Mano, tá querendo empurrar o problema para outro que ele colocou lá. O Uno Mini, que é o carro... O Uno Mini Economy. É o carro mais econômico que tinha da atualidade. Eu não sei, velho. A NASA não vem para o Brasil porque o Brasil é a NASA, velho. Velho, é, esse daí ficou... Eu já cheguei a essa conclusão, mano. É meio esquisito. Ah, mas foi boa, velho. Não, mas foi boa, velho. Não, mas foi boa, velho. Não, pega aí, velho. Dá para ver que deve ter sido bem mantido. Olha só, tu joga um bagulho de óleo jogado na frente do carro. Pode encher o cílio de gás numa boa. Bom, beleza, velho. Em sexto lugar aqui, os membros receberam um negócio agora que acho que nem para os membros deveria ir, mas se quiser. Se quiser ser membro aqui no canal, link na descrição para você ver o vídeo. Essa foi pesada demais, velho. O Luiz Gustavo Batista Bandeira, um ônibus, já que adoblou sete lugares por noventa conto. Esse busão tem um quíntuplo e ainda por setenta e cinco mil. Não, ele aumentou o preço, velho. Ou é outro? Vendeu o do seu anúncio, provavelmente. Ô, mas muito louco um busão, hein, meu? Olha, é bonito o busão. O cara não é tão preço, hein? Olha só, mano. Noventa e seis pontos, você compra um busão e custa uma dobo. Peraí, é verdade, velho. Tem alguma coisa muito errada, velho. Mano, olha só a vinheta que é um cagatório, velho. É verdade, velho. Cagar não é problema, isso. Não, não, não é, não. Você fala que tem um cagatório ali, velho. É um cagatório, porra. É que a doblou já é uma... Você não precisa... Pode jogar doblou no banheiro. Ó, chega, para. Voltando aqui, perdão, galera. Isso aqui a gente fez, acabou de fazer um vídeo. Olha os bancos de Twingo. É, o banco de Twingo. Banco de Twingo. Banco de Twingo. Afasta os vinhetares de fazer esse vídeo, hein? Olha só, velho. Não dá pra você fazer um negocinho, olha só, hein? Pode entrar em conjunto. Velho, ó, sério, eu levaria só pra ver se o gordo, você é capaz de suportar o gordo. Se ele consegue entrar nesse banheiro e fechar a porta, né? Se ele consegue usar isso aqui. Desafio, né? Gordo, você aceitaria esse desafio? A gente visitar esse carro aqui, pra gente ter interesse em comprar o ônibus. E aí eu vou lá e... Você vai lá e usa, e usa. Só pra gente ver se passa no teste. Pô, que delícia aí no comentário qual o tema que vocês querem ver. Além disso, se vocês querem ver o gordo dentro do banheiro do ônibus, né? Eu acho legal isso aí. Bom, quinto lugar aqui, o Cassiano Ayres mandou, que tal uma bela Hilux 2014 4x4 com surpresinha na caçamba que o Felipe gostava, velho? Eu não consigo nem ler o bagulho que ele já ficou nervoso. Os caras já dão a letra aqui. Mano, por que o dono desse bagulho, uma Hilux? Mano, sabe quanto deve custar o motor de uma Hilux, velho? Cara, velho. Mano, é muito dinheiro, velho, pra você mandar pro palco. Ah, mas aí não é diesel, é gasolina. Por isso vai ter uma... Ah, uau! Não, é caro ainda. É barato agora. É caro, com barato. Com certeza é caro. Com certeza é caro. Mano. Velho, vai ter um dia que é melhor do cérebro. Olha lá, olha lá! Olha lá! Velho, vai ter um dia... Mano, imagina, você colocaria... Eu vou fazer uma pergunta, eu tenho uma analogia agora pra vocês responderem aqui. Muito bem, vamos lá. Você tem filha, não tem? Tenho uma filha, graças a Deus. Você tem filha, né? Sim. Você tem casa que o gás não é encanado, tem o botijão ainda lá, certo? Tem o botijão. Você colocaria um banquinho em cima do botijão e colocaria a sua filha pra almoçar ali numa mesa? Não. E por que que o cara põe no carro? E põe o filho pra andar? Ó, vou te falar que o sindicato dos carros a gás vai vir aqui e reclamar com você. É o problema dele. Mostra pra mim que o bagulho não explode. Apaga os vídeos da internet que tem... Para, velho. Não, mas não é, velho. Se tiver manutenção, funciona. Acabou. É igual maré, né? É bom, agora virou bom. Caraca, velho. Bom, beleza, vamos lá, vai. Em quarto lugar, colocando a base... Não, é só detalhe. Ô, louco. Ainda custa R$ 82.900, tá? É, a gás. João Pedro, verdade. Não é mentira. Caraca, não é mentira, velho. Colocando a base de preço desse freezer em 100K, nada melhor que uma C63... Esse cara tem meu respeito agora. Nada melhor que uma C63, uma caranga de mais de 500 cavalos de tração traseira, aula de drift no canal, velho. De verdade. Olha só, velho. C63, 99 pau, velho. É muito louco, cara. Eu preciso num bagulho desse na minha vida. Senhor do céu, por que eu estou gastando meu dinheiro com as coisas erradas? É muito louca, velho. Nossa... Mano, eu preciso, velho. Sério, numa C63, mano. Olha, eu preciso. Esse carro é de mais, velho. 99 pau, velho. Tá ficando mais... É só 2008, né? Primeira, velho. Tem que ver se precisa fazer aquele bagulho dos prisioneiros, o cabeçote. Ah, é verdade. Tem que ser. Essa manutenção. Então, meu, que carro lindo, velho. Eu preciso de uma C63, cara. Mas ela tem um volantezinho da C180? Ah, mano, ela pode ter um volante de qualquer um, né, mano? É uma C63. Vamos ver aqui, ó. A galera do clube da E190, por favor, aceita o nosso gordinho, velho. 190 aí. 190 aí, desculpa. 190 aí. 190 aí, até me corrigiu, velho. Ele já estava fazendo o que era fazer parte. Então, pessoal aí, seus 12 membros, aceita lá o gordinho, por favor. O list... Em terceiro lugar aqui, o Rubens Pereira mandou. Nessa crise, pega os 90k da Doblô, mais 5k e compra um caminhão que vai fazer frete para o Superbussano, peça para o Evo lá no fim do mundo. Caraca. Mano, por favor, alguém que tem um caminhãozinho desse, leva no cartódromo para a gente dar um rolê, velho. Imagina. Mano, festa, a gente tem que colocar uma mesa de plástico, cadeira, comidas de festa, bebidas e daí alguém dirigindo, dando uma volta no caminhão e todo mundo lá atrás, velho. Dá o Superbussano. E é do tipo assim, velho, vamos ver se a gente consegue fazer a nossa festa. De patins. Velho, é com uma escadeirinha plástica, cadeira de boteco. É, de boteco, plástico. Top, velho. Velho, sério, se você for inscrito da AutoSuper, tiver um caminhãozinho baú, você está convidado a levar lá no cartódromo para gravar isso daqui com a gente e manda um e-mail aqui no contato, arrobaAutoSuper, tá? Mas um caminhãozinho igual a esse aqui, tá? É, ou se é um animal, não é para entrar 120 na curva, tá? Não, é a 200. É para fazer a brincadeira. É uma brincadeira. Mas, ó, de verdade, pode levar lá que a gente vai topar fazer essa brincadeira aqui, mas, olha, tem que ser um desse, tá? Você vai conseguir o Xana lá, que, mano, cabe duas pessoas dentro do bagulho. E não vai ter força para sair na curva. Não vai ter força para sair na curva, certo? Demorou, tem que ser isso aí. Olha só, mano. Olha que louco. O caminhão 2012 custa R$95,00, velho. Olha o baú do cara, ele fala até o tamanho, R$5,50 por R$2,40. Quantos metros vai dar? Mano, a gente, não sei, velho, a gente vai fazer um lista 10 de plataforma, só para ver o quanto que a gente, velho, o quanto custa uma plataforma, velho? O quanto custa uma plataforma, é verdade, né? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, em segundo lugar aqui agora, temos o nosso amigo Guilherme M. Garcia falou, fala, Bobões Beleza, que tal um japonês clássico para jogar de lado ao invés de pegar um pote de manteiga que pode capotar? Concordo, mano. Porra, mano, um 350Z, velho. É que é alto, né? É automático, mas, mano... Olha, o bicho até suou ali, fala 350Z. 95 pau. Mas câmbio é automático. É, pois é. Ó, mas tá com as rodas daquele momento. Mano, quando eu vejo pro Rodrigão Racing Trek? Bom, Rodrigão do Racing Trek, velho, muito louco o seu automático 350Z automático. Onde ele é também? É automático. É automático. Ele volta de lado. É automático. É, mas não é automático? É automático. É automático? Desde automático no Drift. Desde Drift. Legal, Rodrigão. Olha, mas, vê se tá com frio o Breno aí. Porque esse... Não sei se é automático, mas eu sei que uma versão do 350Z vem com os freios Breno lá, o Gold. É, esse aqui não tá dando pra ver. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar agora... Em primeiro lugar, velho. O Sidoloco Motofilmador. Caraca, velho. Sidoloco Motofilmador, velho. Que tal uma Evoque bem econômica? Ah, não, velho. Eu vou embora, velho. Você termina esse programa aqui sozinho hoje. Velho, para, velho. Bom, galera, em primeiro lugar aqui, uma Evoque. O meu Evoque 2012 com o GNV de sexta geração, velho. Sexta geração. Tá aqui, ó. Espetacular. O carro é lindo, cara. Muito legal, ó. Teto branco. Rodinha aro 13. Ó, interior do banquinho já esgarçado. Tá top, velho. Bom, tá aí, galera. Parabéns. Ah, ele só não tirou uma foto do porta-malas, velho. Que a gente queria dar uma olhada lá. Então, cara, aqui, ó. Só faltou realmente uma fotinha do porta-malas. Bom, eu não entendi o porquê, mas para quem quiser ver depois no Lista 10 para pistolar o Felipe, clica aqui em cima. Membros, querem que está sabendo dos spoilers, tudo que está rolando aqui no canal? Clica aqui embaixo. Não é inscrito no canal ainda, meu. Clica na bolinha, vai fazer parte da família Auto Super e já sabe, cara. Se quiser comprar óleo, líquido de arrefecimento, qualquer coisa para o seu carro, Auto Super Store. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Tchau.